Bom dia, gurizada! Então tô aqui numa casa de praia, tá? Alugada pelo AirBimbi. Ah, casinha. Opa! Saiu uma imagem aqui. Para aí, vamos começar tudo de novo. Vamos colocar a imagem aqui. Ah, casinha boa, com piscina, bababá, banheira, isso e aquilo, mas não damos bola pra eles, tá? Tô numa operação aqui do dólar, lá do curso do dólar. Minha imagem tá meia ruim, mas vocês não vieram aqui pra me ver. Vieram pra aprender. E o que eu quero falar nesse vídeo, mas antes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar a pressão aqui, tá? Dessa operação. Eu tô vendido em três contratos, tá? Já tô com 500 pila. Eu vou aumentar mais 30 contratos. Vou vender 33 porque eu confio no meu método e eu quero fazer daquela maneira de que eu quero pagar a diária da casa. Essa casa que eu acho que é 1.200, 1.300 pila diária, se eu não me engano, tá? Então, essa operação aqui vai me pagar a diária da casa. Tem um outro youtuber que faz umas operações assim e tal. A galera dá uma chacoteada nele e tal. Mas não vejo nada errado, não, né? É uma simbologia que ele tá fazendo a operação pra pagar um café, um tênis, sei lá o quê. Não tem nada de errado porque eu vou pagar a diária dessa casa na frente de vocês agora. Agora não, no momento que a operação terminar. A operação termina aqui, ó, no 5.411, tá? Tá no 5.415. Chegando aqui, vai até passar do valor, acredito, do valor da casa e talvez dê até um... Ó, eu vou zerar aqui a operação, ó, já chegou lá. Olha quanto é que deu essa operação. Deixa só sair essa porcaria de atualização, que eu não quero atualizar nada. Deu 2.050 reais. Então, a diária dessa casa é 1.200, 1.300 pila. E vou falar uma coisa, eu tô saindo dessa casa, hoje é, ó, aqui ó, é 10h52 da manhã, do dia 9 de fevereiro. Eu tô saindo dessa casa quinta ou sexta-feira. E aí vou pra uma outra casa na beira da praia, aqui numa praia de Santa Catarina. Na beira da praia, eu vou filmar a casa pra vocês, é um triplex, é três andares. São três quartos, três suítes, um quarto por andar. É totalmente na beira da praia. A piscina fica, ó, é assim, ó, de um lado tu tem a avenida principal da praia que eu vou estar, e do outro tu tem a praia com piscina. Se tu quiser ficar na piscina, tu fica vendo as pessoas porque o muro é de vidro. As pessoas estão ali, sentadas, deitadas na tua frente. E tu abrindo o portão, tu já bota o pé na praia e já sai na praia direto. Que vai ser dois mil reais, já até aluguei. Então eu vou sair daqui e vou pra lá. Todos os dias eu procuro, tento, né, nem sempre eu consigo fazer uma operação assim. Pra mim ganhar, pelo menos, o meu dia. O meu dia que eu estou gastando aonde quer que eu esteja. Pra que isso? Porque daí eu não mexo no que eu ganho na minha vida. Eu tenho outras fontes de renda, lógico, né? Eu tenho a venda de curso, que eu sempre deixei claro. Uma parte é minha, outra parte vai pra doação. Eu tenho o YouTube, que me paga super bem. Não é tudo aquilo, mas é bom. É bom, dá pra viver bem. Eu tenho propagandas que eu faço. Eu tenho as minhas ações. Todo o dinheiro que eu ganho vira ações. Alocações em ações, venda de opções e tudo mais. Tudo vai pro mercado financeiro. Eu trabalho só com o mercado financeiro. Quero me tornar bilionário até os 50 anos. Estou com 42. Então, eu sempre deixei claro que quero me tornar bilionário. Milionário eu já sou. Beleza? Então, beleza. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Eu já fiz um vídeo falando sobre a matéria do Fantástico. Mas fica ainda vindo muito essa história de matéria e isso e aquilo. E me veio uma coisa na minha cabeça que falam assim. Ah, porque 95... Até chega uma estatística mais elevada dizendo que 99% dos traders perdem seu dinheiro. Dos day traders, né? Pessoas que fazem operações no mesmo dia. Apenas 1% ganham. Beleza? Tá, legal. E aí não pode ser comparado com outras profissões, o day trade, como, por exemplo, jogar futebol, ser médico e tudo mais, porque a chance de acerto lá é até um pouco maior. Eu desacredito. Porque ser jogador de futebol, acredito que é muito mais difícil que a cada 100 pessoas uma consiga. Está errado. A segunda parte é que, logicamente, que um médico que ele não for tão bom, ele vai vai continuar recebendo um salário que ele vai ter lá do governo ou do hospital onde ele trabalha. Ser day trader, né? É muito mais difícil, realmente. Então, dizem, na pior das estatísticas, que tu tem apenas 1% de chance. Agora, me veio na cabeça uma coisa. Lembra que um dia tu foi um espermatozoide? E tu, sendo um espermatozoide, tu sabe qual é a chance de um espermatozoide se tornar um humano? É 1 para 300 milhões de pessoas. Cara, tu venceu a corrida, a estatística mais difícil do planeta, da estratosfera, do universo, que é se tornar um humano. Que é 1 para 300 milhões. Como que tu não vai... Como que tu não... Pode não vencer. Pode, sim. Mas por que que tu não venceria também uma estatística tão pequena quanto a que tu venceu da corrida do espermatozoide? Eu vou nessa. O meu dia tá ganho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vamos lá. Não desista. Não desista, parceiro. Valeu. E aí